Imagina que o mundo possa viver em paz Não há inferno, não há céu É só tentar imaginar Somente o firmamento Feito apenas pra sonhar Pessoas sem fronteiras Vivendo pra viver Nenhuma dor, nem guerras Nada por que morrer A ver um Deus apenas Como é bom imaginar Não é loucura nem sonho Além de mim há mais alguém Se junte a quem pensa assim também Que esse mundo vai ser um sol Imagina que a terra Possa ser bem melhor Pra permitir sementes Sem dividir o som Imagina a fome Dando lugar ao bom Não é loucura nem sonhos Além de mim há mais alguém Se junte a quem Pensa assim também Que esse mundo vai ser um sol Imagina que o mundo Possa viver em paz Não há inferno Não há inferno É só tentar imaginar Somente o firmamento Feito apenas pra sonhar Pessoas sem fronteiras Vivendo pra viver Nenhuma dor, nem guerras Nada por que morrer A ver um Deus apenas Como é bom imaginar Não é loucura, nem sonho Além de mim há mais alguém Se junte a quem Pensa assim também Que esse mundo vai ser um sol Imagina que a terra Possa ser bem melhor Pra permitir sementes Sem dividir o som Imagina a fome Tanto lugar Ao todo